Apesar do bloqueio nacional da África do Sul, estes guardas nunca deixaram seus postos. O combate à caça furtiva é um trabalho que nunca acaba, nem mesmo quando a pandemia de coronavírus deixa o mundo parado. A pé e de avião, eles patrulham essa reserva particular de caça no Kruger Park. Durante esse período, geralmente com as lojas ocupadas, há muito mais olhos e ouvidos por aí também, não necessariamente de pessoas contra a caça furtiva, mas que captam coisas. Eles não estão lá agora, então precisamos ser muito mais proativos do que éramos no passado. Toda vez que eles não são bem-sucedidos, é uma vitória aos meus olhos. A gente deseja prendê-los e tirá-los do sistema, mas se você pode impedi-los de matar um rinoceronte, também é um bom resultado. Em 2019, quase 600 rinocerontes foram caçados na África do Sul. Mesmo sem visitantes, a reserva mantém o mesmo número de guardas florestais para proteger sua vida selvagem. As regras de bloqueio da África do Sul os reconhecem como um serviço essencial para que possam trabalhar livremente. Não reduzimos as atividades contra a caça ou gerenciamento de segurança e conservação da vida selvagem. Não podemos nos dar ao luxo de fazer isso e também assumimos um compromisso com nossos parceiros. Nosso trabalho é proteger a matéria-prima, que é a natureza, a conservação e o ecossistema. É isso que fazemos e continuaremos fazendo, com bloqueio ou não. A vida selvagem é um elemento vital da indústria sul-africana do turismo e ela, por sua vez, financia as reservas naturais. Sem rendimentos, o setor precisa sobreviver e manter os animais vivos até que os turistas retornem.